Antes de começar, queria pedir para seguir nosso Instagram. Lá você vai encontrar notícias, vídeos, curiosidades, tudo sobre o futebol. E se você marcar a gente nas suas fotos torcendo para seu clube do coração, postamos no nosso story. Valeu! O que você vai encontrar? 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 O que você vai encontrar?